Bom dia, família, cibitura do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada Vou tá compartilhando com vocês aí mais um videozinho top Vídeo hoje é do nosso amigo aí, Tião, do Rio Grande do Norte Envia o vídeo do seu cibit aí, batendo em água chapada, hein? Cantoria top demais Deixa aquele joinha aí, rapaziada, deixa o seu comentário também aqui abaixo Como também, me segue lá no Instagram, tá rolando sorteio, beleza? E não se esquecendo do canal parceiro aí, amigo Carlão Placas Ele que fez essas placas top aí do cibit para o pai Vai lá, galera, é nóis Vou tá deixando o link aqui abaixo, beleza? Tamo juntão, aquele abraço, mano E aí Tchau, tchau 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 Tchau